Música Depois que eu cortei de rei o pescado Zé Reimundo Acabou a assombração que assombrava todo mundo Mas um dia eu fui pescar na beira do posto fundo Pra baixo da ponte nova eu tornei da outra sova Num pescador vagabundo Cheguei na beira do posto pra baixo da cachoeira Encontrei o velaimindo pescando na cordeira Não tinha pescado nada eu só fui encher na feira Eu caboclo e ensinado veio pescar do meu lado E começou com brincadeira Eu fiquei muito entesado quando foi de madrugada Pelandino só de inveja começou a cacetada Fazendo barulho na água e espantando a peixarada Passei a mão numa vara Corri atrás do caixar e nele eu dei quatro pancadas Já contei pra todo mundo tudo o que aconteceu Não pati mais no canaia foi porque ele correu Pois pescador vagabundo não pesca no posto meu Vem lá em mim de Serra e Mundo Pra pescar no posto fundo nunca mais apareceu Vem lá em mim de Serra e Mundo